E falando sobre feminicídio, a violência contra as mulheres ainda continua sendo um problema que a sociedade enfrenta todos os dias. O departamento de polícia civil aqui de Ipatinga fez um levantamento e ao contrário do que a gente percebe em todo o Brasil, o índice de feminicídio na região do Vale do Aço diminuiu. Mas apesar dos números terem caído, há muito que se fazer ainda para que ocorrências dessa natureza não voltem a se repetir. A cada 24 horas, quase 160 mulheres são mortas no Brasil simplesmente por serem mulheres. Uma média de 7 assassinatos por hora. Analisando o ano de 2022, nós tivemos em primeiro lugar a violência física, com mais de 4 mil ocorrências somente a direções físicas. Ou seja, violência, aquela violência propriamente dita, ou também aquela ofensa à saúde de outrem. Seguida pela violência psicológica e depois a violência patrimonial. Os assassinos muitas vezes são os companheiros que não aceitam o fim do relacionamento e costumam ter um perfil violento. Para especialistas, o feminicídio é um problema social que para ser resolvido precisa passar pela reeducação da sociedade. Seja pela polícia civil, através desse formato que nós estamos fazendo, palestras, orientação, trabalhando em conjunto com os demais órgãos de segurança pública, Ministério Público, Polícia Militar, trabalhando em conjunto com os municípios, prefeituras, escolas, porque faz-se necessário conscientizar a nossa população para essas diversas formas, essas diversas modalidades de aderição de violência contra a mulher. Recentemente, o 12º Departamento de Polícia Civil, em Ipatinga, divulgou um relatório estatístico de violência doméstica contra a mulher. De acordo com o levantamento, em 2022, mais de 11 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica em toda a área do departamento. O número é 4% menor que o registrado em 2021, quando quase 12 mil mulheres foram vítimas. Nós não temos nada a comemorar, visto que, em que pese notarmos uma pequena diminuição em relação aos números de 2022 e 2021, os números ainda são altos. A exemplo, nós tivemos em 2021 11.906 ocorrências das mais diversas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui nós estamos englobando a violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. E, em 2022, nós tivemos 11.406. Então, nós tivemos aqui um detréscimo de aproximadamente 4%. 500 ocorrências. Não se pode comemorar, visto que esse número ainda é elevado. No Vale do Aço, Ipaba, é a cidade que aparece com a maior taxa de violência. Para cada grupo de mil mulheres, 17 foram vítimas. Já a menor taxa ficou com o município de Joanésia. Para cada grupo de mil mulheres, duas foram vítimas de algum tipo de violência doméstica. No recorte da pesquisa, mostra que o índice de violência doméstica diminuiu em Ipatinga. Em 2021, para cada grupo de 100 mil mulheres, foram registrados 15 casos. No ano passado, foram 12 para o mesmo grupo. Outro dado importante da pesquisa é que das 3.903 medidas protetivas de urgência solicitadas, a Justiça concedeu 988 às cidades de abrangência do 12º Departamento de Polícia Civil. Nós temos feito um estudo, tanto pela área do departamento, como também cidade por cidade. Hoje, nós temos um estudo por taxa das 97 cidades da área do 12º Departamento. E nós temos, então, verificado esses locais com maiores índices e implementado políticas públicas, seja de prevenção, a exemplo, de palestras, orientações, serviços de conscientização. Só para se ter uma ideia, nesse mês de março, até agora, já fizemos 35 palestras dentro da área do 12º Departamento. É que a gente vai mostrando aqui no dia a dia, no dia a dia, essa violência contra a mulher. A impressão que a gente tem é que está crescente, né? Mas aí o profissional da segurança pública está dizendo que houve, então, queda nos crimes contra a mulher no Vale do Aço, né? É o que levanta a Polícia Civil, né? Informação, os dados são da Polícia Civil. É uma impressão que a gente fica aqui é de que há um aumento nessa violência, né? Pelo menos tem sido casos horríveis que temos trazido aqui no dia a dia, viu? Obrigado, Gisele Ferreira.